Exatamente um mês para a prova da Unig, você que sonha em ser médico, não perca tempo, dá um like no vídeo, vem ganhar com o fim, adquira já a sua cochila, nosso intensivo vai dar aquela revigorada que um mês para a prova, dá e sobra, vamos ter prova no dia 4 de maio e no dia 11 de maio para a Unig, Itaperuna e Novo Iguaçu, quer dizer, não perca tempo, como é que eu estudo para a Unig, como é que eu passo para a Unig? Pois é, sabe o que que pega para a Unig? Raciocínio lógico e redação, até porque não tem colocação, tu entrou, passou, está dentro, mas tem uma quantidade mínima de acertos que você precisa se manter, nesse momento agora estou preparando para a Unigran Rio Medicina, o Idomédio, desusar-se do Idomédio e a Unig, não perca tempo, vem ganhar com o Mofim, a USS também, se você não sabe porque, sendo a mesma banca, que é a UBSU, quem faz a banca da Unig é a ITEC Consutec, quem faz a banca, a prova da Unigran Rio, que é a banca AFIA, faz a Unigran Rio e outras provas de medicina do Brasil, quem faz a prova da Estácio, Castanhal, Unifapan, FAMEAC, é a Idomédio, que é a banca Eporri, que já é um conglomerado de provas, mas esse que é o estilo, fazer a prova especificamente da sua banca, só que a Unig tem um coração especial, passei muita gente para a Unig, e tinha o esquema seguinte, meus alunos já eram de Nova Iguaçu, aí conseguia desconto na Unig, e a Unig o valor da mensalidade está bem acessível também, mas você já sendo funcionário de Nova Iguaçu, da área da Saúde de Nova Iguaçu, tinha um esquema lá, dava um descontar, você já ajudava, até porque trabalhou, faculdade, tinha aquele esquema, trabalhou, está peruando, então ajuda bastante, qualquer desconto é desconto, porém, não perca tempo, é possível ser médico, pode comprar o teu gelo aqui branco, viu? Vem ganhar comigo, adquira já a sua apostila. Olha lá pessoal, questão desse ano, hein? 2024.1, os alunos já estão felizes da vida, estão estudando pra caramba, tu vai ser médico também, vem ganhar capital, mas não dá mole, se inscreva no nosso canal, fica atento a tudo, tu vai fazer medicina. Em um lote com 250 peças, foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas, retirando-se ao acaso, uma peça desse lote, a probabilidade que ela seja perfeita é de... Raciocínio lógicomente isso, matemática, raciocínio lógico, raciocínio lógico, raciocínio não cai no Rio e não cai no Médio, cai matemática mesmo, mas quando você fala raciocínio lógico, a probabilidade, estatística, análise de gráfico, observar as premissas, isso é muito importante. Vamos lá. 250. Se eu vou tirar, e ele quer essa mente perfeita, ó, perfeita, eu vou retirar o que eu não quero. O que eu não quero? Defeituosa, então, 250 menos 6, 244, concorda comigo? Então, 244 peças estão bem elegantes, estão funcionando perfeitamente, tá? Agora, eu quero que tenha um espaço a mostrar 250. O evento é 244. Acabou. O que eu quero? 244 de quanto? Tudo. E probabilidade é exatamente isso. Probabilidade é o que eu quero em relação a tudo que eu tenho. Então, vai ser 244 dividido por 250. Beleza? Pô, mexe, vai dar quase 100%, né? Mas não é 100%. Vai dar uns 90, opa, 0,97. Opa, opa. Na prova, tu não tem calculadora, tu tem que acostumbrar. Então, dá aproximadamente 0,97 uns quebrados. Só tem a opção número 3. Na Unig, não tem ABCD. É 1, 2, 3, 4, 5. Marca a oportunidade, pode falar 5, 3. É assim. Aqui, é aproximadamente 97. Aí, nígamente, olha as opções. 1,6%. Calculadora eficaz, né? Número 3 é a resposta. Quer ser médico? Vem, garrafão, no fim. Está na hora de ser médico de verdade. Obrigado. Obrigado.